Ok, Ferreira Aragão, Júnior Chimenez de volta. Falamos aqui de Inhum Sul, distrito de São Benedito, aqui na Serra da Ibiapaba. Os moradores desta localidade estão passando por maus momentos. Há vários dias que falta água e a Cajesse não dá uma explicação. E para piorar a situação, o único rio que corta o distrito e que servia para os moradores, agora teve o seu curso normal impedido por conta de uma barragem que foi feita por um proprietário de um dos terrenos. Nós viemos aqui conversar com os moradores e vamos tentar resolver esta situação. Esta moradora da comunidade está indignada e nos conta o que está acontecendo. Desde faz a dia que está faltando água, mas de ontem para hoje não tem de jeito nenhum. Nem para beber água, não tem. Bem, Ferreira, nós vamos agora com alguns dos moradores que estão nos seguindo aqui até o local onde foi construída a barragem que está impedindo o curso normal do rio e, claro, evitando que os moradores tenham acesso à água. Vamos tentar resolver esta situação. Vamos lá. O Douglas é agricultor, mora na região e está indignado com a barragem que foi construída pelo proprietário do terreno e fala com tristeza a respeito do fato. É, aqui é o curso normal, a gente usa muito para as plantações. Como vocês podem ver ali atrás, está tudo seca. A gente usa essa água até em patinhas, aquelas patinhas de plástico para aguar a plantação. Capim, cana, milho, feijão e com tudo isso está tudo a verdura também que a gente usa e com isso a gente está sendo prejudicado devido a essa barragem que ele fez, mudando o curso do rio. Favorecendo só o terreno do lado que é da irmã dele, né? Ok, Ferreira. Vamos tentar então resolver essa situação aqui no Iunçu com alguns dos moradores e mostrar para vocês como é que está a barragem que foi construída. Vamos tentar desfazer essa barragem. E era por esse local, Ferreira Aragão, que passava a água do rio, que está impedida agora por conta da barragem. E os moradores querem que a água seja liberada. Deixa de passar água. Aqui a gente lava roupa, toma banho, lavar louça, tudo aqui que a gente faz aqui, quando está faltando água da Cajés. Quer dizer que nesse momento vocês estariam aqui se não fosse... Isso. Se não fosse isso, a gente estaria aqui lavando a louça, lavando roupa e tomando banho. Todos os moradores ali. Todos os moradores aqui dependem desse rio. O rio está nessas condições, viu, Ferreira? E essa senhora ali veio buscar água, mas não tem condição de pegar água. Bem, nós estamos aqui no local da barragem. Olha, a água passava por aqui e ali... Aqui nós estamos com o Douglas. Aqui é Douglas Oliveira, né? Douglas Oliveira. Douglas, ali era tipo o quê? Tipo uma cachoeira? Ali onde vocês estão vendo é a cachoeira, né? Aí vocês tomaram a barragem. Sangrador da barragem, isso. A gente tomou banho aqui, as pedras aqui, ó. A gente tomava banho e agora não tem mais como devido... Tamparam tudo lá, né? Como você pode ver, a cor da água, os peixes aí... Não, não tem como. Com certeza. Aqui, ó. A gente planta. Está aí o fundo, ó. Os fundos aí tudinho. Lá vem o dono lá. O dono da barragem aqui, ó. Vamos lá. Ferreira, nós chegamos aqui no local, encontramos o senhor... Como é o nome do senhor? José Mário Jorge Cunha. O senhor José Mário Jorge, ele é o proprietário do terreno aqui, e ele vai nos contar das razões e dos motivos pelos quais ele resolveu fazer a apreensão da água. Quem é que está falando, né? É para o programa do Ferreira Aragão. E o Ferreira Aragão, o problema é esse. É que essa barragem aqui, há uns 30 anos que ela vive aqui, é uma espécie de um ambanearo. Como ela agora estava suja, cheia de pneu, com os moradores ao redor aqui, botam dentro, eu peguei uma reta escavadeira e mandei limpar aqui, por causa que está aqui o Júlio Chimeno vendo aqui. Mas ela não é uma barragem, ela é uma espécie de uma passagem molhada, que quando ela enche, é um pequeno espaço de uns 30 metros, ela enche, ela vaza para o rio e não mata o rio de maneira nenhuma, não. Agora, alguém mal satisfeito, que tem muitas outras coisas que deviam denunciar, no caso de mercado fechado de Inu Sul, é o porto de saúde lá do Camusim fechado, e muitas e muitas coisas, aí um cara deixava aí porque ele tem raiva de mim, porque um tempo ele queria ratumar um pedacinho da terra, bem pequenininho, aí criou um problema comigo, aí foi e botou esse anúncio, mas não tem problema, pode mandar filmar aqui, é uma espécie de uma passagem molhada, a água passa por cima e pronto, eu apenas fiz um reservatório aqui para dar água aos meus bichos aqui. Mas tem como liberar a água também para descer uma parte da água? Não, está liberado, está liberado, ela deve dar certo por cima, está aqui a cachoeira. O que nós estamos reclamando é porque como não está faltando água, aí nós estamos sem água ali, mas ela já vai, ela vai, ela foi cheirada, está aí a fazer. Está enchendo, você acha que vai? Está enchendo, ela aí da manhã, mas pode mandar filmar aqui que ela está derramando aí. Ele está dizendo aqui, o senhor Zé Maria, que quando encher a água vai passar por cima e vai voltar a esbanjar a água novamente, ou a colocar a água para o custo normal do rio. Pronto, custo normal, está aqui a barragemagem feita, está aqui está faltando, está faltando 20 centímetros, ela foi cheia, amanhã ela pode mandar filmar que ela está passando por cima. Seu Zé, mas assim, pergunte a ele aí, qual é o rubiche que ele tem aqui para dar, porque a gente necessita. Não, escute. Se ele quiser, a gente vai ali e mostra o rubiche. Momentinho, deixa eu falar, momentinho, momentinho. Amanhã ele manda filmar aqui, se ela não estiver derramando por cima, eu mando... Não, 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 mas... Aí, mas o que eu posso fazer, minha filha, está aí a água? A gente pode vir nessa semana filmar aqui? Pode vir, pode vir depois da manhã. Depois da manhã a gente vem aí, Douglas, aí confere. Pronto, pronto, pode ser. Ele vai liberar uma parte da água para você? Não vai liberar por conta própria a água. Combinado, então. Então, Taifeiro, o seu Zé que se comprometeu que a água vai passar por cima e vai jorrar a água novamente, vai... O rubiche morre de sede as coisas que estão lá. A banho não lava a roupa, não faz nada, porque nós estamos precisando de água, não tem água na caja, é isso? Como? O senhor é para ter pensado na população, seu Zé Maria, por que, sabe por quê? Porque era para você ter coisa disso aqui? Quanto tivesse, pelo menos, água para a gente fazer as nossas necessidades em casa? Momentinho, minha filha, deixa eu falar. Você pode falar à vontade. Olha, amanhã você pode me mandar filmar que ela está... Eu venho aqui. Pronto, pronto. Florento, pra ver. Pois combinado assim, a gente vem aqui pra ver, viu? Pois está certo, amanhã... Pronto, ele vai ajudar para descer uma parte da água para lá, divide a água para as duas partes, para acabar o problema aqui no Iunçu com relação à falta d'água. Valeu, Feira Aragão. Vamos tentar resolver esse problema aí e a gente mostra para vocês aqui. Porque nós estamos mantendo a distância das pessoas aqui, por conta da Covid, né? Exatamente para evitar problemas. Júnior de Chimenez, mais uma vez, com vocês para o programa do Ferreira Aragão. E aí, vamos lá.